O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê em tudo Fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu grilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê em tudo E quando você vê em tudo Fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, oh, sol Quem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Se bem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, 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 vai Toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai